Doutora, como é que é meu nome? Seu nome não é Hanna? E é. E é. Tem certeza? Segundo o Ernesto, é Hanna Montanha seu nome. Hanna Montanha? Hanna Montanha. Mas é um nome tão merda, né? Hanna Montanha. Aí você briga com seus pais, né? Aí foi ele que, provavelmente, foram eles que colocaram esse nome. Deixa eu ligar para os meus pais. Será que eles estão aqui? Denúncia. Liga para eles. Denúncia. Gente, é... Moça, onde você está me levando? Está me levando para onde? Gente, gente, chama a polícia! Gente, chama a polícia! Chama a polícia! Chama a polícia! Chama a polícia! Gente, chama a polícia! A gente tem que ser sequestrada aqui, gente. Chama a polícia! Gente, chama a polícia! Gente, por favor! Está me sequestrando! Chama a polícia! Ei, moço! Chama a polícia! Moço, chama a polícia! Está me sequestrando aqui, moço! Está me sequestrando! Chama a polícia! Chama a polícia! Moço, chama a polícia, moço, por favor, essa moço está me sequestrando, me ajuda. Não, ela é médica. Não, 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 é médica. Ela é médica, fica torturando, ela é uma ótima doutora. Ela falou a mesma coisa. Vamos lá. Oi, doutora. Ana? Oi. Oi, oi, doutora. Pode entrar aqui. Obrigada. Aí, pode. Onde você está sentindo dor, Hanna? Nossa, amor, isso é bem aqui no meu peito. Deixa eu ver aqui. Você está com alguns ferimentos aqui. Tira a mão do meu peito, senhor, faca-bunda. Você está maluca? Você está de gosto de sapatão, é? Tira a mão do meu peito, moço. Não. O que é isso? Tira a mão do meu peito. Tira a mão do meu peito. O que é isso aqui? É, oi, tira a mão. Tira a mão, Ben, está maluca? Eu vou ficar pensando se acalmar, senão eu vou aplicar um calmantezinho em você. Vai aplicar, vai me matar, né? Essa coisa de heroína. Eu sempre me entendi essa coisa de heroína que você vai fazer. Vai aplicar em mim? Eu já usei muita droga na minha vida, viu? Não funciona, mas não. Doutora, me ajuda, por favor. Ana, estou indo. Meu peito só não é, doutora. Por favor, botar a mão no meu peito. Já coloquei um curativo no seu peito e no seu pé. Me ajuda, por favor. Se liga, hein? Vai se ligando. O que é isso, Ana? Doutora? Meu Deus do céu. Controla aqui. Atende lá o outro paciente. Já volto. Minha galinha rafinha. Pó, 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 pó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você está bem errado. Você não. Você... Quem é você? Eu? É, quem que é você? Você parece ser alguém que eu conheço. Eu sou o Ernesto. Ernesto. Minha família. Você tem cara de outro nome pra mim. Você parece o... Luiz Luiz. Boris, talvez. Não, 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 não. Você parece o Fernando. Fernando Pinto? Não, é, não. Não, não é, não. Não, eu sou o Ernesto. Não, você parece... Você parece o... Como é que é o nome dele? Ernesto. Não, 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 não. Parece o... Antedê, irmão. Parece o... Aquele doutor do administrador está online. Pode badir, né? Parece o Ernesto. Isso, aí, aí. Ai, eu tinha a cabeça. Quem é você? Ô! Aí, não dá. Depois de esquizofrênico, não dá. Eu sou o Ernesto. Nós... Gosto mesmo. Não, isso é o único amigo. Oi, mulher. Eu não estou aqui no hospital. Cadê você, Erlund? Você é a Nicole? Eu mesma, Nicole. Nicole Petrovlin. Gente. Hanna? Você é a Nicole. Você é a Nicole? Eu sou a Nicole, eu mesma. Eu pensei que era... Não, mas você está com a voz diferente. Você não é a Nicole que eu estou pensando que é a Nicole. Que Nicole que você está pensando, Lu? Você é a Nicole prostituta, aquela do boquete musical, aquela do boquete não tiratói, do bobo da paraguaia. Não é? Ele é um segredo só nosso, amiga. Não era para você ter contado. Não, você deve estar com a voz diferente. É que eu tive que mudar, né, amiga, Lu? Ai! Você bateu no meu carro, sua piranha. Gente, mas você é outra Nicole. Quem é você? Mulher. Nicole, Nicole Petrovlin. Ué? Vô, o que aconteceu, Vô? Gente, eu quero comer. Vem cá, vem aqui. Eu tenho um chão para você, amiga. Calma, amiga. Vem cá, amiga. Calma, amiga. Calma, amiga. Estou aqui, amiga. Tá foda. Malu! Oi, Maluzinha. Oi. Agora não lembra de mim. Sai de certa, Malu, sai de certa. Essa aqui é a Malu, Hanna. Podemos. Malu? Vem cá. Malu, sua neta. O que aconteceu? Oi? Longa história, mulher. Oi, Cole, eu sou sua neta preferida. Você não lembra de mim? Isso é mentira, isso é mentira. Não, é verdade, é verdade. Minha neta preferida. Você não é, Jaqueline? Você prometeu a Polly Pocket para ela, Hanna. Nossa, eu achei que você ia gostar de mim, pô. Ela tem uma neta, só uma da Jaqueline Mandrako. Não, Malu, ela não prometeu para você o Polly Pocket? Prometeu, prometeu. Dois Polly Pocket. Gente, eu estou com dor de cabeça. Deixa eu... Calma, peraí, não consigo entender. Calma, gente. Ela não está muito bem, então, Malu. Ela não consegue entender. Ela é montanha. Essa menina é sua neta. Eu nunca tive neto criança, nunca tive. Entra no carro do vô, Malu. Entra no carro do vô. Hanna, vem comigo, amiga. Vô, me explica tudo isso, vô. Calma, amiga, eu vou te explicar tudo. Onde é que você quer ir, Malu? Me leva no copadinho lá, a gente conversa. Tá. Vamos lá, Malu. A sua avó foi passear. Em um lugar que é muito nojo. Mais que três. E aí, os Noia... Eles... Deu um abraço muito forte nela. Ela desmaiou. Aí ela bateu a cabeça, esqueceu de tudo. Ela não lembra de mim. Ela não lembra da Nicole. Foi agora. Foi agora. Ela não lembra nem de mim, vô? Não. Mas ela vai lembrar. Nossa, Nicole, você é bem bonita, hein? Caramba. Pronto. Nossa, tá rolando um clima aqui. Tá não, mulher. Para com isso, Lin. Menina, nossa, precisa essa vestia, né, Nicole? Não, eu gosto de ó, mulher. Gosto de rola, para com isso. Ah, para, Nicole. Pelo amor de Deus, hein? Você é toda bonita, hein? E qual que é o seu nome? Você gosta de... oi? Qual que é o seu nome, Lin? Eu não sei. Como é que é o meu nome? Seu nome é Hannah Montanha e você nasceu no Neyar. Neblom, Neblom. Você nasceu no Neblom, Rio de Janeiro. Que? Isso, Lin. Nasci, nasci. Nasceu, nasceu. Ninguém... Nasci? A sua idade é um mistério, mulher, Lin. Que? Nasci? Mas eu acho, se você falar para todo mundo assim, ó, que você tem 26 anos. 26 anos, amiga. 26? 26, 26. Acho que é menos, hein? Ai, acho que eu não consigo lembrar. Acho que eu tenho 18 anos. 18! Será? Será? Me lembro de fazer 18 ontem. Eu lembro, eu lembro. Agora, eu estou me ligando aqui. Jacaré. Alô? 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 Tudo bem? Quem é? Jacaré Pereira. O último romântico. O que ele está falando é a Hannah? Que eu acabei de acordar aqui, nem... Só vi que tinha uma ligação perdida aqui. Estou te ligando. A Hannah está falando? É, eu acho que é a Hannah. Oi, meu amor. Fala para mim. O que eu posso te ajudar? Não entendi, meu amor. É, mas é o que eu falo, carinhosamente. Quem que é você? Jacaré Pereira. Jacaré Pereira. Sim, Jac... Sim. Eu conheço algum jacaré, Nicole. Ih, começou a se fazer a doida. Mas é... O que aconteceu com você? Ele distraiu com várias mulheres. Ele distraiu com muita mulher. É, ele distraiu com muitas mulheres. Não, não, não. Isso jamais. Jamais. Você conhece ele e você é chefe dele, viu? Você é patroa dele, mulher. O que é isso? Patroa dele. É, o... O... Jacaré. Jacaré, é. Jacaré mesmo. Nasceu de idade? Sim, Jacaré. Jacaré Pereira. É... Você é chefe dele. Eu sou chefe dele. Você é chefe dele. Chefe não. Chefe não. Vamos lá. Trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos. Eu não estou muito bem, não, Jacaré. Eu não consigo ver quem é você, não. Tá, moço? Mas quando eu lembrar, eu te... Eu vou deixar bem claro. Eu sou chefe dele, mulher. Sou seu marido. Meu marido? Não, não é, não é. Ele não é seu marido, amiga. Não é, amiga. Não é, não é. Escuta o que eu estou te falando, amiga. Que? Escuta o que eu estou te falando. Casado. Não é. Casados? Casados? Casada há nove anos. Vocês não são casados, amiga. Há nove anos? Sim, sim. Não temos filhos. Mentira, tudo isso é mentira. Ele quer pegar sua herança, amiga. Ele quer pegar sua herança, amiga. Não confia nele, Erick. O que aconteceu com você? Uma atropelada, uma tua cabeça? Não, eu estava... Eu só lembro de um clarão e um médico me ajudando a levantar. Eu estou um pouco confusa. Estou aqui com uma amiga... Acho que é amiga, né? Nicole. Você conhece a Nicole? Eu sou a melhor amiga, mulher. Conheço. Não vale nada. Não vale nada, Nicole. Não, não vale nada. Fofoqueira, interesseira e encalhada. Por isso que ela fica se metendo na vida dos outros. Não confie nele, Nicole, que eu vou falar mais. Já deu em cima de mim. Já deu em cima de você? Já, já. Mas você é o seu marido. Sou seu marido. Não, olha só. Não misturo as coisas. Você trabalha aqui pra gente. Você é a nossa governanta. Eu não quero nada com você. Aí foi até demitida. Mentira, amiga. Ela foi demitida daí? Eu trabalho com você? Não, a gente trabalha junto. Nós somos sócios e vale de mulher. Mulher não deixa ele te enganar, mulher. Ele é enganador, mulher. Eu tô aqui soltando ela falando. Então o que você não tava falando merda aí? Tá falando de você. Tá bom, Jacaré. Eu vou ver aqui o que eu faço, tá bom? Vê aí. Vem aqui na fazenda. Vem aqui na fazenda. Tá bom. Tchau, Jacaré. É marido, né? Marido, marido. Beijo na boca, Jacaré. Beijo na boca. Tchau. Tchau. Alô, quem é? Olá, aqui é do hospital. O senhor Ernesto me deu entrada porque ele teve uma dor no coração. Por que é que aqui tem escrito que é velho brocha do pinto pequeno? Quem que é? Aqui quem fala é Marcelo Carvalho, do hospital. Cirurgião cardiologista. E para que Ernesto possa sobreviver, ele precisa de um transplante de coração. Um transplante de coração? Pois você quebrou o dele. De pedaços. Coitado, mas ainda bem que eu tenho só um, né? Fazer o quê, né? Guiar nenhum amor. Vai lá. Me manda o seu título. Como é aquela história do namorado que dá o coração pra namorada? Tem uma história assim, uma copy-pasta, não era? Ah, toma, pra você. É da mãe. É pra você viver mais. Como é que é? Toma, mãe. É pra você viver mais. Toma, mãe. É pra você viver mais. Eu tô aqui com a Nicola. Vem pra cá. Quem que é você? Tchau. Não sei quem é. Tchau. Quem é? Quê? Tá, me desprego. Tem uma das coisas que você precisa. Ó, presta atenção, Lu. Tá. Você é uma mulher solteira, Lu. Tá. Você é solteira. Você não tem marido. Você não tem homens na sua vida, Lu. Tá? É isso que eu quero que você entenda, Lu. Você não tem marido. Você não tem homens. Não, eu sou sapatão? Não, você é mulher da vida. Você fica com quem que você quer, Lu, tá? Outra coisa. Não, isso eu quero ficar com você. O que eu posso fazer? Não, não vai acontecer não, hein? Você é amiga, só isso. Que amigo que é, Nicola? Amiga de coepola. Eu, hein? Oi, vó. Vó? Eu não sou a neta preferida dela, Gabi? Opa, opa, e aí? Opa, querida. Como é que é seu nome? Como assim você não lembra de mim, vó? Tá conseguindo? Ela teve um pequeno acidente, mulher. Gente, leva o meu nome, gente. Calma, Lu. Calma, Lu. Calma, Lu. Calma, Lu. O que é que é isso? Leva o meu nome, gente. Eu sou sua neta. Ana, uma coisa que você vai aprender, amiga, é que você tem muitos netos. Quantos netos eu tenho? Quantos netos eu tenho? Não dá nem pra contar, amiga. São muitos. Então tá bom. São muitos, amiga, Lu. São muitos, Lu. É, tá bom. Obrigada, filma, minha neta. Obrigada. É Gabi, é Gabi. Gabi, Gabi. Ah, claro que eu lembro de você, Gabi. Claro que eu lembro. Claro que eu lembro. É mentira. Alô. Alô. É eu. Eu sou quem está ali. Fizemos conversar sério, com o meu. Cordinado. Fala comigo, idoso. Fizemos conversar em um lugar, onde você tá. Eu tô saindo da mecânica aqui, apete ou até a praça aqui, apete? Eu vou pegar um carro ali na praça, ali, apete. Tá, traga o carro na praça, depois você me dá um toque. Por causa que sequestraram a Hannah. Mentira. Na minha frente. Deram um tiro nela. Ela esqueceu de tudo. Ela tá totalmente... Se ligar pra ela, ela não vai lembrar de você. Tá? E o sequestrador sequestraram a Nicole. Aí ela foi atrás. Eles mataram ela na minha... Ah, mataram? Não, Deus me livre. Perdoa. Bate na madeira aqui. Eles desmaiaram ela na minha frente. Um de... Os dois sequestradores falaram os nomes. Quem é? Eles não me mataram. Irineu e China. Pegaram ela. E pegaram 150 mil meu e 100 mil da Hannah. Hannah Montanha. Tá bem? Oi? Oi, Hannah. Você tá boa? Oi, boa noite. Como é que é seu nome? Ernesto e seu? Oi, o seu olho é bem bonito. Ele é bem bonitão. Meu olho? Você é bem bonitão. Você é bem bonito. Oi, o seu melhor professor. Oh, Hannah. Qual é seu nome, moça? Letícia. Prazer. É. Hannah, olha só. O jacaré... Letícia. É, Letícia. Você é chefe do jacaré de cordinado. Ele me ligou e me contou? Você manda neles. Eles vão se aproveitar de você, que você tá assim. Quem quer jacaré, ó? Ele não ligou pra você agora? Pra mim, não. E aí, a gente, tudo bem com você? Você quer tomar uns drinks? É melhor agora, né? Você é um velho bem bonito, bem enxuto, né? Nossa, deve ter muito dinheiro na carteira, né? Deve ter um velho bem rico. Sim, eu sou milionário. Eu tenho muitas posses, né? Mas eu sou hipotente. Mentira, você tem o quê? Eu tenho aquela limusine lá do outro lado da rua, você tá vendo? Lá é minha, ó. Né? E esse prédio aqui é meu também, esse prédio aqui. Mentira, é seu? Não, agora eu lembrei que não era. Ô, Hannah, você tá boa? Não. O que houve? Eu não sei, eu não sei nem quem é você. Eu só tô achando um pouco estranho. Tanta gente que eu não conheço na minha vida. Tanta gente que eu não conheço. Alô, quem é? Alô, aqui é o Claudinaldo. Hannah? Eu acho que é com ela, acho que é ela. Como assim, acho que com ela? Hannah? Ô, Tequila. Vou passar pra ela. Hannah? Oi, alô. Como é que você tá, Hannah? O... 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 Quem é que tá falando? É o Claudinaldo. Tem aquilo aqui? Tem uma pergunta. Você é meu neto? É meu neto? Mais um neto? Não, que isso? Só o seu esposo? Seu? Como assim, outro marido? Já tenho um marido. Já tenho um marido. Quem é seu marido? O Jacaré Pereira. O Jacaré Pereira. Meu marido. Jacaré Pereira. Não, 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 não. É mentira. Mentira, Lu. Ô, Hannah. Jacaré Pereira é seu marido? O Jacaré Pereira acabou de me ligar. Falou que é meu marido. Jacaré Pereira há 9 anos. Pelo amor de Deus. Eu e você somos casados há 19 anos. Eu e você. Eu tenho até fotos aqui pra comprovar. E o Jacaré o que é, então? Quem que é Jacaré? Quem que é Jacaré? Jacaré. É um 7-1. Que delícia. É o... É bandido. Corrupto, né? Nicole tá aqui me falando. Nicole. Você conhece a Nicole? Conheço a Nicole. Ela disse que é minha amiga. Conheço a Nicole. Sua amiga mesmo. De fato. De fato. Sua amiga. Vocês brigam muito, mas tem uma amizade muito bonita. Ela já foi prostituta? Já foi. Eu acho. Já foi. Eu acredito que sim. No passado. No passado. Não é mais. Eu também não sou mais puta, não. Não sou mais. Não. Você eu não sei se chegou a trabalhar. Porque nós somos casados há 19 anos, né? Entendi. 19 anos? É, 19 anos. O tempo que a gente tá casado é 19 anos. Vem cá. Peraí cá. Mas tô muito confuso. É... Você trabalha... Onde é que você tá? Eu tô na fazenda. Que fazenda? Fazenda que, no caso, você trabalha aqui também. Eu não sei onde é que é. Você sabe onde é que é? O Ernesto tá com você? A Nicole vai me levar lá. A Nicole vai me levar lá. O Ernesto, se ele estiver com você, ele pode te trazer aqui também. Tá bom. Tô indo aí, então, na fazenda, né? Tá bom? Tranquilo. Te aguardo aqui. Tá bom. Tá bom. Tchau, amor. Beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Gente, calma, não tô confusa. É o jacaré ou é o Claudinaldo que é meu marido? Sou eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Mais um. Você é meu esposo? Aíza. Mais um. Eu sou. Eu sou do seu esposo. Você não lembra? Acaju, quem ahá-ca. E aí, gente, como é que vocês estão? Seu André. É. Eu sou, eu sou teu esposo, você não lembra disse. Você é meu esposo? Como é que é seu nome? Mais um. A Ana tomou um tiro na cadeira. Eu sempre� com você. Sempre foi o único seu esposo. Ele morreu de tudo. É, você não se amava. Me dá um beijo, então. Cobra não morre, cobra toca de pele. Mas aí que tá ali, ó. Um beijo. Um beijo fala mais mil palavras, mas eu prefiro falar. Entendeu? Um abraço, aproveita a oportunidade, me digo, pô. Deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente, Letícia. Colocador de capacete. Que Letícia, cara, ele vai se foder, que Letícia. Opa, não é pra falar nada, vai ficar... Não, pode conversar normal, gente. E aí, oi, oi. Então vamos começar, vamos lá, o André. Nossa, eu nunca estive por aqui, você vem aqui sem beijo. Bem bonito, um homem bem enxuto, né? Meia idade, mas é bem enxuto, né? Engraçado que foi a mesma frase que ele usou pra mim. Aham, isso aí é que tem um padrão, né? Então, eu sou enxuto assim porque eu tenho uma planta... Eu mexo com fazenda e eu crio cobra. Ih, caramba. E as cobras que você cria... As cobras que você cria é muito grande, as cobras? Todo dia que levando brigadas. Tem rana, tem montana, é, as cobras é bem grande. Legal, acho que eu vou jogar ela daquele silicone. Tá escadando em cima do meu homem papiranha. Caramba. Você tem mulher? Oh, Neira, você tem mulher? Não tem, não tem, não tem. Ixi, então essa daí é muito emocionada, né? Nossa, e aqui na frente, olha pra ele, é tão bonito, né? Vou ter que levar a Nicole pra tomar um café. Nossa, menino bonitão, né? Nossa, bem bonito. E as cobras que você tem melhor, as cobras que você tem, a cobra grande, a cobra pequena... As cobras que eu tenho, né, são muito boas, apesar de traiçoeiras. A minha preferida lá é uma subespécie Hannah Montana. E você levou muita brigada das cobras? Tá falando de mim? Não faz soeira. Nem... Ué, gente. Agora, peraí, agora vai... Que isso? Agora vai apertar, peraí. Nossa. Ui, o que é isso, o que é isso, o que é isso? É isso aí, Seu André, estamos aqui fazendo a cobertura ao vivo da Cobra Pistão. Estamos aqui posicionados logo atrás do... Fiquem no helicóptero e não saiam, tá? Positivo, Seu André. Tá bom. Quem que é esse André, gente? Quem que é? Ele é gay, é? Ele tem um cara de gay, né? Parece muito o meu neto, que é gay. Ô, gente! Oi, Juju! O Juju? Não, aqui é pudim. Aqui é pudim. Aqui é pudim. Tá louco? Se liga. Aqui é pudim, mamão. Não, tá horrível. Tá escuro. Tá louco? Aqui é pudim. Tá louco? É pudim. É pudim. Tá louco? Tá louco, mamão? Tá louco? Tá maluca? Se liga. Se liga. Se liga. Se liga. O processo vem. Tá maluca? Tá maluca? Tá maluca? Tá louca? É verdade, Lu. Eu prefiro um... Juju? É verdade, Lu. É verdade, Lu. Eu prefiro um pequenininho, pequenininho, do que o Nico. Eu quero, Lu. Nossa, eu também prefiro, Lu. É muito melhor, Lu. Não, não, não. Acho muito melhor, Lu. Quem é você, moça? Eu sou a Nicole, Nicole Petrov. É, vegana, vegana não praticando, chatiz, modelo hostel. É... Ativa? Ativa. Vegana não praticando, ativa, modelo hostel. É... É... Tá muito bonita, hein? Eu tô vendo a gente dentro dele só. Quem que tá muito bonita, Lu? A Nicole... A Nicole que não tá bonita. Pelo amor de Deus, vai se tratar... Ela lembrou de mim? Ela lembrou de mim. Olha só que tudo, Lu. Ela lembrou de mim. Eu só não vou voltar. Eu vou voltar a ser esquecida. Quando essa prova quer acabar, não tem como continuar. Sua pal ou não? O bom.